Já é quase ano novo e nós estamos aqui na sua presença, você que está aí nos seus preparativos, que alegria poder entrar aí na sua casa, eu e o Carlinhos aqui do programa Caminho da Luz, entrar aí na sua casa, compartilhar com você, a maioria das pessoas tem uma TVzinha na cozinha, está lá vendo o programa, assistindo aí toda a programação da TV Mundo Maior, então estamos aqui para contar, contamos com você. Carlinhos, nós agora gostaríamos de refletir sobre um assunto que é muito interessante, especialmente para alguns... Dentro da doutrina espírita a gente encontra algumas pessoas que falam uma coisa, que eu vou ler a frase primeiro. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, diz José Saramago muito acertadamente. Tem gente que fala assim, né? Ah, mas se eu vou viver outras encarnações, eu não preciso ter pressa, né? Claro, gente, não precisa, mas o tempo é muito precioso, não é, Carlinhos? Não, sem dúvida nenhuma. E nós, eu adoro o Zeca Pagodinho, né? Mas eu não posso deixar a vida me levar, né? Ou vida leva eu, não é assim que funciona. Você é o dirigente primeiro da sua vida, você é o responsável pelos seus atos. Essa é a dura realidade que a doutrina espírita coloca em nossas mãos, né? Então, não façamos as coisas atabalhoadas, sem pensar, sem planejamento, desesperados. Nós vamos fazer a coisa de uma forma em que nós não vamos perder tempo, nós não vamos ganhar tempo. Ninguém ganha tempo, né? Você simplesmente encaminha as coisas de uma forma racional. Isso é que nos convida José Saramago, né? Mas não percamos tempo. A oportunidade é agora, é hoje, né? Vamos abraçar nosso sonho, sim. Agora, o sonho, ninguém vai se transformar médico, né? É veterinária, né, Suraia? Do dia para a noite. Quantos anos são? Cinco anos? Cinco. Cinco anos. Mas eu tenho que começar hoje. Eu vou, ou seja, se eu passei no vestibular, né? Se eu já passei, já vou prestar vestibular em fevereiro e março, vamos começar a faculdade. Você tem que prestar o vestibular. E a vida nos convida todos os dias a prestar vestibulares, né? Àquilo que queremos realizar na nossa vida. Não dá para você, se eu quero ser médico, não me inscrever no vestibular. Ah, mas eu não tenho preços. Ganhar na loteria, não jogar. É, o cara quer ganhar na Mega Sema, nem joga, né? Não passa nem na frente. Então, não é assim. Nós temos que buscar, nós temos que nos encaminhar ao nosso destino, né? Não podemos estar dormindo quando o destino se coloca na nossa vida. Nós temos que estar preparados para ele. Então, prepare-se, né? Quando nós estamos preparados, as coisas acontecem. Elas nos encontram. É isso que você tem que fazer, né? Não se desespere, não acelere aquilo que não tem como acelerar. Não adianta. Tem curso de veterinário para dois anos? Não tem, né? Não dá. Você pode até, ao longo de dois anos... Fazer uma especialização, sem dúvida. É, mas tudo tem que cumprir o seu caminho, né? Sem exageros, porque não adianta também você entrar numa estafa, num estresse, querendo aquilo que naturalmente vai contra a natureza das coisas, né? É interessante. E para o espírito imortal, o tempo é uma joia, uma preciosidade, né? O tempo da encarnação é uma preciosidade, né? Diante da eternidade é uma fração, sem dúvida nenhuma, que é um tempo mínimo diante desta imortalidade. Mas o tempo da encarnação é extremamente precioso, porque o tempo da encarnação é o tempo da realização. E nós, sejando muito francos, nós não sabemos até quando esse tempo dura. Não sabemos até quando este tempo está disponível para a nossa realização, né? Nesta jornada, óbvio, teremos inúmeras, mas neste momento, então, é agora, é hoje que você vai pensar, sem pressa, mas é hoje que você pode tomar a decisão. Então, a partir de hoje, eu gostaria de aprender a perdoar mais. Eu gostaria de aprender a lidar com as minhas questões de forma mais confiante, com mais fé, com mais fé em Deus, com fé em mim. Porque a gente, né, o Evangelho fala claramente da fé divina, mas da fé humana. Se a gente não tiver a fé em nós, de que nós estamos sustentados por um poder muito acima de nós, sustentados amorosamente para seguir adiante, gente, fica difícil até levantar da cama, não é? Não precisamos ter pressa, mas não percamos tempo. O tempo, a ociosidade para o Espírito é a pior coisa que pode acontecer. O Espírito não precisa, a gente não precisa, isso não quer dizer, não vamos dizer aí você que é aquele workaholic, né, aquela pessoa que trabalha incansavelmente, não é disso que a gente está falando. A ociosidade no sentido de, não vou fazer nada, estou deixando a vida passando, está tudo bem, ah, eu já estou no meu emprego mesmo, eu vou ficar assim, está tudo bem. Não, a gente tem que estar sempre motivado a buscar novas possibilidades. E só dá para fazer isso agora. O agora que eu quero dizer é no hoje, é no presente, é neste momento, não é amanhã. Amanhã a gente nem sabe o que será. Ontem também só serviu para a gente aprender, tirar, colher experiências e fazer algo, se não foram experiências boas e promissoras, vamos buscar outras, né. Mas é por isso que a gente tem que sempre pensar, não vamos ficar com aquele discurso de que entendeu o Espiritismo e que diz que no Espiritismo a gente é imortal, temos a eternidade pela frente, não precisamos falar, não, tudo bem. Isso não, viu, gente? Isso aí está mal compreendido. A eternidade está a nosso favor no sentido de que nós somos imortais. À medida que fomos criados, não morreremos jamais. A eternidade é só de Deus, não é nossa. Então, assim, essa imortalidade, já estamos nela. Mas é obrigação do Espírito lutar por aquilo que acredita e que continuar, né, seguir adiante. Carlinhos, eu admiro muito essa pessoa que está aqui. E eu acredito que você que está aí também admira muito. E tem muitos que dizem assim, nunca mais assisti Fórmula 1 depois que o Ayrton Senna morreu, né. Eu também faço parte desse time, tá, gente. Então, assim, olha, o Ayrton Senna diz assim, Ele dá o medo, no meu modo de entender, a sua verdadeira natureza, que é, está lá pautada na lei de conservação, né. Fala um pouquinho pra gente, Carlinhos. Pois é. O medo que nos preserva é necessário. Mas o medo que nos imobiliza acaba com a gente. Nós temos que compreender o objetivo, né, o objetivo do que queremos, da nossa vida. Aqui estamos, a que riscos estamos dispostos a correr. Porque não tem como, em tudo, Soraya, na nossa vida, são riscos. E há pessoas que simplesmente abandonam a possibilidade de amar e ser amadas porque não querem correr o risco de não dar certo. Não investem na sua própria carreira profissional ou em um negócio próprio, que é o sonho dele, com medo, né, de perder o salário que ganha mensalmente. Ou seja, não estão dispostos a correr esse risco, mas Ayrton Senna era esse cara que corria esse risco. Eu acredito que foi um risco muito caro que ele pagou, né. Mas o que é a vida? É o que nós temos que nos perguntar. É a vida, é o que vivemos. É o que fazemos dela, não é? É o que fazemos dela. É isso aí. E ele fez tudo e nos trouxe toda essa alegria de imaginar que nosso país poderia ser maior do que nós imaginamos ou que poderia nos dar uma realidade diferente. Qual é a sua realidade? Que risco você está disposto a correr? Você tem que planejar. Você tem que pensar. Mas jamais se queixar da perda que você teve, do mal acontecido. Porque eu tenho certeza que ele te fez hoje uma pessoa melhor, como fez a mim, a todos nós, né, Suraia? Sem dúvida. Então, nós corremos um risco de estar aqui hoje. Simples assim, né. Jamais imaginávamos que poderíamos estar aqui juntos, na frente de tanta gente, tentando levar um pouco daquilo que nós nos arriscamos a fazer. Então, está aí. Obrigada, Carlinhos. Terminamos aqui mais um programa Caminho da Luz, de 2014. 2014, agradecemos imensamente a sua audiência, a sua companhia. Esperamos trilhar novos caminhos em 2015, não é, Carlinhos? Esperamos aí trazer um programa Caminho da Luz, renovado, fortalecido, trazendo a você muita alegria, muita reflexão positiva a respeito da vida. E se você gostou aqui do nosso programa, quer colaborar, trazendo temas, sugestões, trazendo o seu olhar sobre o nosso programa, ligue não. Vamos para o e-mail, que é muito mais fácil. É a caminho da luz, arroba tvmundomaior.com.br. Manda para a gente, a gente vai adorar, não é, Carlinhos? Receber a sua devolutiva a respeito das suas impressões a respeito do nosso programa. Gente, estou até gaguejando de tamanha alegria de estar aqui com vocês. Que o ano de vocês seja maravilhoso, que vocês tenham paz, saúde, amor. Que Jesus esteja lá na sua malinha, no seu evangelho, viajando junto com você e todos os dias do seu novo ano. Que Jesus ilumine a sua vida e que nós possamos estar junto. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto